Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. E hoje eu quero trazer uma palavra para você, gente. Eu vou falar sobre sete grandes verdades sobre o perdão que vão poder mudar a sua vida, que mudarão sua vida radicalmente. Sete lições, gente. Sete verdades. E algumas você pode não conhecer. Meu irmão, meu irmão, algumas pessoas aqui não conseguem entrar no Telegram. Gente, Telegram é um aplicativo. Você tem que baixar, tá? Você baixa o aplicativo do Telegram. Aí você digita lá. O mundo precisa mais de Deus. E você vai achar a minha foto e você entra no grupo. Ou, se você já tiver o Telegram, você clica no link que está aqui na descrição da live. Tá bom, meu irmão, meu irmão? Então vamos à palavra de Deus, gente, que eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje. Muita coisa. Então vamos que vamos. Gente, hoje eu vou falar sobre sete grandes verdades sobre o perdão. Sete grandes verdades que podem mudar a tua vida. Eu quero falar também sobre as consequências de você não perdoar. E para finalizar, eu quero que você fique até o final da live. Primeiro, que eu tenho uma surpresa, um presente para te dar. E segundo, gente, eu tenho um testemunho sobre o que aconteceu comigo. Que eu vou falar no final da live. Algo que aconteceu agora, recentemente. Pessoal do Paraguai aqui, seja bem-vindo. Glória a Deus. Então, gente, Deus me honrou numa situação e me exaltou de uma forma incrível, fruto do perdão. Então, isso eu quero partilhar com você. Vou falar sobre o resultado de perdoar. E eu vivi isso na pele de uma forma plena. Então, meu irmão, minha irmã. A passagem, eu vou falar várias passagens aqui. A primeira passagem que eu queria partilhar com você está em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Diz assim... E sempre que estiver desorando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, meu irmão, minha irmã, as pessoas aqui que estão com dúvidas sobre o perdão, prestem atenção até o final da live, que vai ser algo revelador. Esse tema, meu irmão, minha irmã, de perdão, eu abordo muito nas lives, eu abordo muito em muitos vídeos que eu tenho no canal. Porque, meu irmão, minha irmã, é algo primordial para uma verdadeira mudança de vida. E hoje eu vou abordar algumas verdades sobre o perdão que talvez você nunca tenha ouvido falar. Então, fique atento a esta live, pois tudo que eu vou falar pode mudar sua vida radicalmente. E quem faz parte do grupo do Telegram, já sabe mais ou menos o que eu vou falar aqui. Tá bom, gente? Olha só, por causa da falta de perdão, desentendimentos, brigas, separações, mágoas, ressentimentos acontecem diariamente na nossa vida. O perdão, meu irmão, meu irmão, ele só existe porque todos nós podemos cometer erros. E sem o perdão, seria impossível nós mantermos relacionamentos saudáveis com as pessoas. Mas, no entanto, apesar de ser tão importante, perdoar, meu irmão, minha irmã, não é nada fácil. Principalmente para quem não sabe o que a palavra de Deus diz sobre o perdão. E por isso eu vou te mostrar algumas verdades bíblicas sobre o perdão. Vou falar muita coisa, gente. E em um primeiro momento, o que eu falar para você pode até confrontar seu coração. Mas depois, vamos nos direcionar para fazer a coisa certa. Você pode ter certeza que no final desta live, fique até o final, que muita coisa vai mudar. Então vamos à primeira verdade. A primeira verdade sobre o perdão. O perdão não é uma opção. Primeira verdade, o perdão não é uma opção. É muito comum, meu irmão, minha irmã, nós escolhermos o que vamos perdoar. A gente se baseia naquilo que a gente acredita ser perdoável, entre aspas. A gente acha que coisa é perdoável e tem coisas que não são perdoáveis. Algumas pessoas, elas acreditam que quando alguém comete o mesmo erro mais de uma vez, ela não merece ser perdoada. Então essas pessoas criam uma espécie de escala de perdão. Esse aqui eu posso perdoar. Esse aqui me magoou muito, eu não posso perdoar. Acolá, eu posso perdoar. Então, gente, muitas pessoas criam essa escala de perdão. Mas a Bíblia, ela mostra para nós que perdoar não é uma opção. Mas uma ordem de Deus. Olha o que Jesus disse em Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira verdade não é uma opção. Você tem que perdoar. Na verdade, perdoar para que você tenha as bênçãos de Deus é uma condição. A segunda verdade sobre o perdão. O perdão não é um sentimento, gente. Sentir vontade de perdoar é maravilhoso. Mas, na verdade, é que quase nunca isso acontece. Se a gente analisar os nossos sentimentos, nós vamos encontrar ali raiva, mágoa, desejo de vingança em nosso coração. Por isso, a Bíblia nos mostra que o perdão não deve ser fruto da emoção. O perdão deve ser fruto da razão. É claro, meu irmão, minha irmã, que o sentimento pode estar envolvido no ato de perdoar. Mas, se não estiver, a razão tem que prevalecer. Quando Pedro, o querido apóstolo Pedro, perguntou a Jesus sobre esse assunto, com relação ao quanto devemos perdoar. Jesus deu uma resposta muito impactante para Pedro. Isso está escrito em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Olha só, gente. Diz assim. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele picar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu. Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Nós só conseguiremos cumprir esse mandamento de Jesus se tiver uma vontade racional de perdoar. Se você não tiver uma vontade racional, o perdão, meu irmão, minha irmã, parte de você, de uma escolha. O perdão é uma escolha do teu coração. Se nós formos levados pela emoção, nós não vamos conseguir perdoar nenhuma vez. Muito menos setenta vezes sete, meu irmão, minha irmã. Então, vamos lá. A primeira verdade, perdão não é opção. A segunda verdade, o perdão não é um sentimento. Vamos à terceira verdade agora. O perdão fingido não é perdão. Olha só, muitas pessoas fingem que perdoaram. Só para se consertar de alguma forma com outra pessoa. Se reconciliar. Gente, muitas vezes eu, Vinícius, eu pensei em ter perdoado alguma pessoa. Mas depois de um tempo, Deus me mostrou que eu não tinha perdoado. Porque não era algo verdadeiro. Algo que vinha do meu coração, da minha alma. Para ter um perdão autêntico, você precisa liberar esse perdão com sinceridade de coração. Senão, meu irmão, minha irmã, não é perdoar. Você vai ficar aprisionado, meu irmão, minha irmã. Peça um perdão autêntico. E nós, meu irmão, minha irmã, a gente tem que ficar atento. Qual que é um sinal que nós não perdoamos? Você falou que perdoou tal pessoa. Mas sempre quando você tem oportunidade, você está criticando aquela pessoa. Você está apontando os erros daquela pessoa. E esse é um sinal que você ainda não perdoou. Sinceramente, de coração. Vamos à quarta verdade. Perdoar, meu irmão, minha irmã, não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Eu conheço muitas pessoas que, por se lembrarem do que aconteceu, acho que não houve perdão, gente. Você não tem como esquecer. Uma pessoa te magoou. Perdoar e esquecer é uma coisa totalmente diferente. Então, perdoar não é esquecer. Se nós nos basearmos nisso, nós nunca vamos conseguir perdoar alguém, meu irmão, minha irmã. Quando nós somos agredidos ou ofendidos de alguma forma, o nosso cérebro lhe guarda aquelas informações de uma forma tão intensa que dificilmente nós vamos esquecer daquilo um dia. Então, quando você perdoa, não significa que você esqueceu o que o outro fez com você. Mas sim que você não leva mais aquilo em conta. Aquilo não importa mais para você. Quem perdoa se lembra até mesmo dos detalhes. Mas também se lembra que já perdoou. E isso traz paz ao seu coração. Deus disse ao povo de Israel em Jeremias 31, 34. Olha só, Jeremias 31, 34. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha só, gente. Essa passagem diz que Deus não se lembrará mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto agora, será que Deus, todo poderoso, pode esquecer alguma coisa? Claro que não. Ele não esquece. Ele sabe de tudo. Mas o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados. Pois ele já perdoou. Isso quer dizer o que, meu irmão, minha irmã? Ele, o Senhor, não leva mais em conta o que fizeram de errado. É a mesma coisa que nós devemos fazer. E agora nós vamos para a quinta verdade. Deus dá uma prova à falta de perdão. Gente, isso aqui é forte. Mesmo diante de tudo que eu falei até agora, muitas pessoas, muitas pessoas não estão dispostas a perdoar. O problema é que isso gera uma escravidão, meu irmão, meu irmão. E isso pode comprometer a sua vida de uma forma muito grave. E por vezes, de forma irreversível. Gente, olha o que Jesus falou em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Deus, ele demonstrou o maior ato de perdão quando ele enviou o seu filho muito amado para sofrer e morrer numa cruz por nós. Mesmo nós sendo tão pecadores. Por isso, meu irmão, minha irmã, a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins para a tua vida. A falta de perdão nos leva para longe da presença de Deus, meu irmão, minha irmã. E abre brechas para o inimigo ainda atuar em sua vida. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Está escrito assim. Forte, né, meu irmão, minha irmã? E é muito triste que há muitas pessoas amarguradas hoje em dia. Até mesmo cristãos, pessoas dentro da igreja amarguradas. E essa é uma das razões por que tantos sofrem com doenças, às vezes físicas e emocionais. Isso afeta o nosso físico. A falta de perdão afeta nosso emocional. Afeta nossa vida como um todo, meu irmão, minha irmã. Nossa vida espiritual. Quando o perdão não é liberado, ele se torna uma raiz de amargura. Que vai aumentando com o passar do tempo. Até que ele destrói totalmente a vida daquela pessoa. Afasta ela da graça de Deus. E ainda prejudica a vida das pessoas em volta. Olha a gravidade, meu irmão, minha irmã, da falta de perdão. E agora vamos à sexta verdade. Gente, sexta verdade. Isso aqui é uma pergunta que muitos me fazem. Fazem assim. Vinícius, eu sou obrigado a conviver com quem eu já perdoei? E a sexta verdade é essa. Você não é obrigado a conviver com quem você já perdoou. Você pode amar e perdoar. E mesmo assim não querer conviver com aquela pessoa. Sabe por que, meu irmão, minha irmã? Isso aconteceu comigo. Você perdoa, mas não é conveniente você conviver. Como você às vezes vai manter uma amizade com alguém que te roubou, te traiu, te agrediu. Ou coisas piores. É quase impossível você ter esse tipo de convivência. E na maioria das vezes, manter-se afastado dessa pessoa é a melhor coisa que nós podemos fazer. Se essa pessoa não mudou as atitudes erradas que ela tem, você não precisa querer ficar ao lado dela. Mas isso não significa que você não a ame de verdade. O que não pode acontecer, meu irmão, minha irmã, é ter ódio. É ter mágoa de alguém. Pois Jesus disse que se o seu inimigo te pedir algo, você deve fazer. Isso é forte. Se ele precisar da sua ajuda, ajude. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 39 a 42. Olha só, gente. Mas eu lhes digo. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a que ele pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Forte isso, né, meu irmão, minha irmã? Afinal de contas, meu irmão, minha irmã, se você ama e já perdoou, não há mais ressentimentos em seu coração. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor que Deus espera de nós. Que nós amemos as pessoas e não as suas atitudes. Que nós amemos as pessoas e não as suas atitudes. Assim como o Senhor ama o pecador e odeia o pecado. E vamos à sétima verdade. Para perdoar, você não tem que esperar o outro pedir perdão. Isso aqui, gente, é muito comum. Você não perdoa a pessoa porque ela não veio te pedir perdão. Muitas pessoas não perdoam porque ficam esperando o outro vir em direção a eles e pedir e se humilhar. Mas isso é errado. Porque alguns, meu irmão, minha irmã, nunca vão se desculpar pelas ofensas que causaram. O orgulho em algumas pessoas fazem com que elas nunca vão pedir perdão. Sem falar daquelas que nem sabem. Tem pessoas que nem sabem que nos ofenderam. E nós estamos tristes com elas. E se você não liberar esse perdão no seu coração, você vai ficar aprisionado, meu irmão, meu irmão. Você tem que lembrar do exemplo de Jesus na cruz. Gente, Jesus na cruz. Pregado na cruz. Cheio de dor. Depois de ter sido chicoteado, humilhado, cuspido. Ter arrastado aquela cruz. Ele estava ferido, gente. Imagina a dor que Jesus não estava sentindo naquele momento. Com as chagas nas mãos dos pés. Com aquela coroa de espinhos, gente. Imagina a dor de Jesus naquele momento. Mas antes de morrer, Ele olhou para o céu e pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam tirando a vida dEle, meu irmão, meu irmão. Aqueles homens que condenaram a Cristo e feriram. O feriram de uma forma muito brutal. Eles não estavam nem aí para nada. Nem um pouco arrependidos. Mas mesmo assim, Jesus não guardou mágoa. E ainda orou para que eles se recebessem perdão, gente. E aí você fala, Vinícius, mas eu não consigo. Ele era Cristo. Gente, na palavra diz que nós temos a mente de Cristo. É possível? Sim. E eu vou te provar no final da live. Fica até o final. Meu irmão, minha irmã. Então, saiba que você pode perdoar a outro, a outra pessoa, mesmo quando não souber se ele está arrependido ou não, meu irmão, minha irmã. Isso não depende dele. depende de você. Você tem que liberar esse perdão. Sete verdades. Só para recapitular. A primeira verdade que eu falei para você, perdão não é uma opção. A segunda verdade, perdão não é um sentimento. Perdoar não é um sentimento. A terceira verdade, o perdão fingido não é perdão. A quarta verdade, perdoar não é esquecer. A quinta verdade, Deus não aprova a falta de perdão. A sexta verdade, você não é obrigado a conviver com quem você já perdoou. E a sétima verdade, para perdoar você, não tem que esperar o outro pedir perdão. Sete verdades. Sete verdades. Mas eu não acabei, meu irmão, minha irmã. Tem muita coisa para eu te falar. Gente, eu amo tanto falar da palavra do Senhor, do amor de Deus, gente, que eu sou capaz de ficar a noite toda aqui falando. Eu sou capaz, eu amo muito a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, depois dessas verdades, sobre o perdão, não restam dúvidas, de que perdoar é necessário. É o melhor caminho a seguir. Por mais que seja difícil, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Por mais que sofira o nosso orgulho, nós temos que perdoar. Muitas vezes, nós não perdoamos, porque achamos que somos melhores que os outros. Mas nós devemos nos lembrar que nós, também temos defeitos. E nós pecamos. Somos todos pecadores. E mesmo assim, Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Uma nova chance. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que é mais fácil falar do que praticar. Porque eu senti na pele, meu irmão, minha irmã. E eu vou contar no final. Mas com a ajuda de Deus, você consegue. A Bíblia diz que o nosso único inimigo, meu irmão, minha irmã, é Satanás. Muitas pessoas ficam brigando com pessoas, gente. Nós só temos um inimigo, que é Satanás. E apesar de ele ser o nosso inimigo, ele já é um derrotado. Porque Jesus o derrotou na cruz. Tem uma passagem da palavra que eu amo, gente. Eu amo. Sabe o que que é? Que fala, não lembra a passagem aqui, o versículo, tal, o capítulo. Mas diz que Jesus é a cabeça. E nós somos o corpo. E logo abaixo diz que Jesus pisa na cabeça de Satanás. Então, se Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, quem pisa na cabeça de Satanás? Então, quando ele vem, meu irmão, minha irmã, para te atacar através de sugestões do seu pensamento, sabe o que você faz? Só mostra, ó, você está aqui, ó, você está aqui embaixo e bate nele. Ele está embaixo. Ele está, a cabeça dele está embaixo dos seus pés. E nós ficamos, meu irmão, minha irmã, brigando entre pessoas, sendo que a gente tem um inimigo, que é Satanás. E ele já é um derrotado, gente. Efésios 6,12 é muito claro. Diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo nas trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, por isso, você fique atento. Fique atento. O diabo, ele vai usar as pessoas. Gente, sabe como é que o diabo age? Muito. Ele procura brecha em você. Se ele não acha brecha em você, ele vai achar brecha nas pessoas que você convive. E ele achando brecha nessas pessoas, ele, de alguma forma, vai te atingir. Pois ele, meu irmão, minha irmã, ele quer destruir não somente a outra pessoa, mas ele quer destruir você também. É por isso que se você escolher perdoar e orar por quem te feriu, você vai estar quebrando as armadilhas que o inimigo estava planejando. você acaba com aquilo. E uma coisa, meu irmão, minha irmã, que você tem que lembrar sempre, sempre, o amor, o amor é a sua melhor arma. Agora, uma coisa, gente, que é muito, muitas pessoas falam, eu perdoei, eu perdoei, gente, perdoar é perdoar de coração. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, diz assim, olha só, naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar? De novo, tá? Se meu irmão pecar contra mim até sete vezes, Jesus respondeu, não sete, mas setenta vezes sete. Gente, alguns versículos eu vou repetir, tá? A ode de Jesus a seus discípulos era perdoar de coração. Por que que Jesus falou pra perdoar setenta vezes sete? Isso quer dizer que o perdão não é uma operação que acontece na mente, meu irmão, meu irmão. Não é, gente, não é arranjar desculpas para quem errou. Tentando entender uma possível razão por que que ele errou. Perdoar é algo que se faz no íntimo quando abrimos mão de julgar e clamar pela condenação daquele que pecou e cometeu uma injustiça. Nem sempre há desculpas que justifiquem um erro, meu irmão, minha irmã. Às vezes a ofensa a perdoar é cruel e descabida. E ainda assim o Senhor espera que nós ofereçamos uma resposta de misericórdia que pague o mal com o bem. A maldição com a benção. Em vez de você falar, gente, olha só, isso aqui é incrível. Em vez de falar setenta vezes sete, Jesus poderia ter falado que você deveria perdoar quantas vezes for necessária para que o teu irmão não permaneça prisioneiro do seu coração. Enquanto você não perdoa, o teu irmão está aprisionado no seu coração. Isso é forte demais, meu irmão, minha irmã. Nós não oferecemos nosso perdão a quem merece, mas a quem precisa desse perdão. Porque a liberação de perdão liberta, meu irmão, meu irmão. Gente, o presente mais bonito que um coração repleto do amor de Deus pode oferecer é perdão incondicional e generoso. Que nós aprendemos com Jesus na cruz, que foi o que ele fez. Jesus teve esse perdão incondicional e generoso para aqueles que maltrataram ele, que humilharam ele, que chicotearam ele, que pregaram ele na cruz. Mateus, meu irmão, minha irmã, como eu disse, eu vou... Olha só, essa passagem é forte, tá? Mateus 5, 23, 24, diz assim, Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, só então vai apresentar a tua oferta. Meu irmão, minha irmã, Jesus não poderia nos fazer um desafio mais exigente. A reconciliação com aquelas pessoas que possam ter algo contra nós, se reconciliar. Quando nós pensamos em perdão e reconciliação, é muito comum nós colocarmos nós nos colocarmos na posição do perdoador. Aquele que foi ferido e deve exercitar misericórdia. Nós esquecemos que muitos podem ser aqueles que andam feridos nas estradas da vida por aí, meu irmão, meu irmão. Por causa das nossas palavras e atitudes, por muitas vezes você pode ter falado algo que magoou a pessoa de uma forma muito sutil, mas você consegue perceber no teu relacionamento com ela. Então vai se reconciliar com aquele teu irmão. Por isso Jesus nos diz essa noite, se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se lembrar alguma coisa, se você tem alguma ideia, vá lá e fala com ele. Se reconcilia com ele, meu irmão, minha irmã. A ofensa ela é facilmente esquecida por quem comete. um impulso de ira ou numa hora de descontrole. Mas é muito difícil esquecer quando você é ofendido. Perdão, meu irmão, minha irmã, é uma via de mão dupla. Nós devemos dá-lo, mas também precisamos recebê-lo. Nós precisamos dar o perdão e precisamos receber o perdão. E com esse grande desafio, nosso amado mestre Jesus, ele nos ensina de uma só vez duas lições que quebram o orgulho do nosso coração. Primeiro que também nós erramos e podemos ferir os que estão ao nosso redor com o nosso modo de ser. E a segunda lição que ele nos dá que o primeiro passo da reconciliação, o passo do reconhecimento e da humildade deve ser dado por aquele que percebe os laços de rancor envolvendo um coração. Mesmo que não seja o seu. Meu irmão, minha irmã, até antes de eu estar vivendo na fé, eu já pedi perdão para pessoas que eu não tinha feito nada para elas. mas elas estavam chateadas comigo não sei porquê e eu fui lá se eu te magoei me perdoe. Gente, se você não liberar perdão tua vida vai travar. Não tem sonho de Deus. Não tem plano de Deus. Não tem vida abundante. Vai travar tudo, meu irmão, minha irmã. As mãos de Deus levam perdão onde gente, as mãos de Deus. Elas levam perdão onde só havia ressentimento. Ela leva aceitação onde só havia decepção. Ela leva paz onde só havia medo e depressão. Então, meu irmão, minha irmã, deixe o pai alcançar o seu íntimo com amor e repita ao seu próprio coração perdoando outras pessoas que estão aprisionadas aí dentro. e você não consegue caminhar porque você não liberou o perdão para essas pessoas. A transformação, meu irmão, minha irmã. Gente, muitas pessoas aqui estão no deserto, muitas pessoas aqui estão passando por situações difíceis e o perdão é o que envolve muito porque normalmente, gente, quando a gente está no deserto, muitas pessoas se afastam de nós, nós ficamos magoadas. Pessoas que poderiam nos ajudar somem da nossa vida e nós ficamos chateados. eu passei por isso, meu irmão, minha irmã, eu tinha centenas de pessoas que frequentavam na minha casa, não sobrou um para contar história, gente, só a minha família. E você fica assim olhando, gente, se eu ficasse magoado com todas as pessoas que sumiram da minha vida, eu tinha travado a minha vida. Então eu escolhi perdoar, eu escolhi me reconciliar. a transformação durante o deserto, na sua vida, ela vai ser tão poderosa, meu irmão, minha irmã, agora eu estou profetizando, então me posse, que as pessoas que te humilharam, que te apontaram, vão retornar, pedindo perdão, e você já perdoou essas pessoas, e elas vão pedir perdão. Pessoas que podiam te ajudar, e não te ajudaram, vão te procurar, e você vai ajudá-las. Ô, Glória. Gente, é incrível. Fica até o final que eu vou falar o que aconteceu comigo, gente, vocês vão ficar doidos. E quando isso acontecer, gente, essas pessoas vão te procurar. Aí, né, gente, muitas pessoas, infelizmente, a pessoa lá, optou por pedir perdão, ela vem pra você, e você vai lá e dá uma humilhada na pessoa, dá uma pisadinha de leve. Muitos fazem isso, gente. A pessoa, meu irmão, minha irmã, ela foi te pedir perdão. Sabe como é que você tem que agir? Como José fez com os irmãos, aqueles irmãos que jogaram ele numa cisterna e o venderam como escravo. O que que José fez, meu irmão, minha irmã, quando aqueles irmãos que havia uma grande fome na humanidade e só o Egito tinha comida, eles foram lá e José era o governador de Egito. Gente, José tinha o poder nas mãos, ele poderia fazer o que ele quiser com aqueles irmãos. E sabe o que José fez? Ele acolheu aqueles irmãos, ele ajudou aqueles irmãos, ele perdoou aqueles irmãos. E sabe por que ele fez isso, meu irmão, minha irmã? porque José passou por um processo de transformação. O Senhor preparou ele para aquele momento, como o Senhor me preparou para o momento que eu vivi semana passada, que eu vou contar no final. Meu irmão, minha irmã, eu falo, tem uma, tem uma, um vídeo meu que chama Milagre ou Transformação. É um dos vídeos mais vistos do canal. E eu falo da história da lagarta e da borboleta. A lagarta e a borboleta são, é o mesmo ser, a lagarta e a borboleta, só que elas estão em fases diferentes. Para a lagarta virar uma borboleta, ela tem que passar pelo casulo. O que que é o casulo? É o processo, é a transformação. Não existe como uma lagarta se transformar em borboleta direto. É a mesma coisa, meu irmão, minha irmã. Não existe como você sair da escravidão, do Egito e entrar na terra prometida sem passar pelo deserto, pela transformação. José viveu 13 anos de deserto. 13 anos de transformação. Deus estava preparando José para aquele momento. Ele estava livre, coração livre. Ele estava liberto de mágoa, de ressentimento. E muito pelo contrário, ele estava cheio de compaixão e misericórdia por aqueles irmãos. E às vezes a gente olha essas histórias bíblicas e acha que isso não vai acontecer conosco, gente, mas acontece. Quando você é invadido pelo amor de Deus, gente, não tem como você guardar ressentimento e mágoa de ninguém. Por pior que essas pessoas tenham te humilhado. A pessoa, meu irmão, minha irmã, ela, o que acontece? quando você passa por esse casulo que é apertado, que é difícil, um período de prova, de tripulação, de humilhação, quando você passa por aquilo, você é forjado, você saiu do fogo, você é um vaso novo. A unção de Deus não sai pelas rachaduras, você transborda a unção, você transborda o amor de Deus sem falar uma palavra, meu irmão, minha irmã. É isso que acontece na nossa vida. As pessoas, quando você está transformada, você pode até, você pode até ser ferido por elas. Você nunca vai feri-las, mas elas podem te ferir. mas você nunca vai dar o troco, meu irmão, minha irmã. Você nunca vai querer dar o troco. As pessoas que te magoaram, quando vire a transformação em você, porque, meu irmão, minha irmã, quando você é transformado verdadeiramente em Cristo, você tem um semblante diferente, você tem uma forma de falar diferente, você tem uma alegria diferente, que não vem desse mundo, meu irmão, minha irmã. é uma alegria que vem do coração dele. Então, meu irmão, minha irmã, quando você for transformado, as pessoas que te magoaram, elas vão olhar para a transformação, que é muito evidente, é notório isso, e elas vão sentir sede do que você tem. Elas vão contemplar de como você lidou com as suas dores, com os seus problemas. elas vão lembrar daquele dia mau que você estava destruído e de alguma forma elas te humilharam e de como você lidou com isso. Elas vão lembrar de como você era e de como você está hoje. Elas vão lembrar do perdão que você liberou. Elas vão saber que Deus é Deus na sua vida, pela nova criatura que você se transformou, meu irmão, minha irmã. o Senhor vai restaurar todas as áreas da sua vida, mas depende de você. E um fator preponderante, gente, é não guardar rancor, liberar perdão. Muitos vão conhecer Deus através da sua vida, inclusive aqueles que te magoaram. Você vai plantar sementes no coração daqueles que te humilharam, meu irmão, minha irmã. É muito forte isso. E eu vou contar o que aconteceu comigo no final da live. Então, libere perdão. Você não pode, meu irmão, minha irmã, continuar carregando esse fardo no seu coração de rancor, de mágoa, de ressentimento, de raiva, de passado mal resolvido, de circunstâncias ruins. Você tem que liberar teu coração, meu irmão, como você quer que o Espírito Santo te guie através dos planos perfeitos de Deus, se teu coração está cheio de amargura, cheio de mágoa e ressentimento. Se alguém te traiu, você não pode levar essa dor para sempre. Libere esse perdão. Não carregue culpas e sentimentos de derrota, pois Deus já perdoou você. E Ele quer que você viva uma vida nova, com uma visão nova, com uma esperança nova, meu irmão, minha irmã. E aí vem o grande vilão do perdão. O grande vilão. O grande vilão do perdão. O orgulho. Porque o orgulho impede a pessoa de pedir perdão. O orgulho, meu irmão, é a destruição de uma pessoa. E se você tirar esse impedimento de sonhos de projetos, que é o orgulho que está impedindo você de viver, você começa a caminhar para muito longe. Se você tirar esse impedimento, meu irmão, minha irmã, você vai viver sonhos de Deus. Saiba, meu irmão, uma coisa, gente, que foi uma das coisas mais libertadoras da minha vida cristã. Eu e você somos incapazes de mudar pessoas. Eu e você. Gente, a gente é incapaz. A gente quer mudar o nosso cônjuge, os nossos filhos, a gente quer mudar. A gente é incapaz de mudar as pessoas. As pessoas não vão mudar, meu irmão, minha irmã. Quem tem que mudar é você. E cada vez que você tentar mudar as pessoas, isso vai causar mais confusão na sua vida. mais relacionamentos serão destruídos. Quanto mais você querer mudar teu marido, teu filho, seja quem for, você vai perder tempo e isso vai roubar a paz do seu coração. Meu irmão, minha irmã, a fórmula da felicidade está aqui, na Bíblia. A fórmula da felicidade está aqui, meu irmão, minha irmã. Agora, não adianta você ter uma Bíblia em casa como eu já vi e eu já fiz isso. Ela aberta no Salmo 91, na estante da tua sala, cheia de poeira e você achando que aquilo ali vai proteger tua casa do mal. Vai espantar a capeta da tua casa. gente, a Bíblia é pra ser lida, é pra ser meditada, é pra ser estudada. E muitas pessoas abrem no Salmo 91 e deixam a Bíblia ali, às vezes até anos. Aquela página tá amarelinha e a pessoa não lê a palavra, não conhece a Deus intimidade, gente. e a fórmula da felicidade está toda na palavra de Deus. A palavra de Deus diz absolutamente tudo, de todas as áreas. Como você ser bem sucedido em todas as áreas. Por muitas vezes, nós estamos tão feridos que nós criamos problemas por nada, meu nome. E nós acabamos perdendo uma grande bênção por causa da nossa mágoa. Às vezes o Senhor tem uma bênção incrível na tua vida, mas ela não veio sobre você porque você não liberou esse perdão aí. Você não se reconciliou com o teu irmão. Gente, grandes bênçãos não podem ser perdidas por causa disso. Você precisa aprender a dominar suas emoções. Gente, tem gente que fica de biquinho na igreja porque o irmão falou uma coisa assim. gente, você precisa aprender a dominar suas emoções e precisa se controlar para que essas emoções elas não te enganem, meu irmão, meu irmão. Gente, viver pela emoção é destruição. Viver por sentimento é destruição. Nós somos cristãos, nós não vivemos por sentimento e emoção. Nós vivemos pela fé. Você não pode perder bênção por causa disso. Gente, eu dou um livro de casa para você. Gênesis 45. Leia. Gênesis. Faça um estudo. Pegue como exemplo a história de José, gente. Ele governou o Egito porque ele liberou seus irmãos no coração dele. Ele estava livre. Ele perdoou verdadeiramente. meu irmão, minha irmã, a vida cristã, Deus tem tantos tesouros escondidos na palavra que ele quer te revelar, meu irmão, meu irmão. Deus tem tantas promessas na sua vida. Ele tem um plano bom, perfeito e agradável que está escrito. Ou você não lê ou você não crê na palavra. E aqui fala, meu irmão, minha irmã, se você não perdoar, você não é perdoado. E daqui a pouco eu vou falar sobre as consequências de você não perdoar. Agora, uma coisa que isso aqui, gente, quando eu comecei minha caminhada cristã, isso aqui me intrigou muito. Eu falei, gente, isso aqui é impossível. É a passagem que fala que nós precisamos ir além do perdão. Olha isso, gente. Lucas 6, 27 e 28. Gente, Lucas 6, 27 e 28 diz assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, gente. Façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoem e orem por aqueles que os maltratam. Gente, isso aqui no começo da minha caminhada eu falava, cara, como? Mas, meu irmão, minha irmã, quando nós, nosso coração, ele começa a ser, se tornar livre, quando nós liberamos o perdão, quando nós vivemos livre, quando nós criamos intimidade com Deus, quando nós começamos a entender que nós temos a mente de Cristo, quando nós começamos a viver a nova aliança, a obra consumada da cruz de Jesus, nós começamos a entender a verdade da palavra e ela começa a se cumprir, isso é possível, sim, meu irmão, minha irmã. Essa passagem, ela nos ensina como nós devemos lidar com os nossos inimigos. Gente, algo está faltando quando nós dizemos que perdoamos aqueles que nos magoaram e ofenderam. pois nós falamos que perdoamos, mas nós não vamos além disso. E Deus nos diz em sua palavra para perdoarmos as pessoas, porém, ele não para por aí, ele vai em frente, ou ele nos instrui aqui que nós devemos abençoar essas pessoas, gente. E nesse contexto da palavra, abençoar aqui, significa, sabe o que? Falar bem de, daquela pessoa. Você já se imaginou aquela pessoa que te traiu, a que te humilhou, aquela pessoa que bateu em você até fisicamente. E você falar bem daquela pessoa, você acha isso possível, meu irmão, meu irmão? Deus está falando aqui a palavra, é verdade. E é possível sim. E eu vou provar para você. Assim, meu irmão, minha irmã, um dos nossos problemas é que embora nós oremos, nós oramos, nós tentamos perdoar aqueles que nos ofenderam, e a gente se vira e amaldiçoa com a nossa língua aquela pessoa. A gente fala que perdoou, mas olha, vai lá em algum lugar e a primeira oportunidade que você tem, você começa a falar mal àquela pessoa. Nós começamos a relembrar das ofensas milhares de vezes quando nós falamos daquelas pessoas. Isso não funciona, meu irmão, minha irmã. para que a gente lide com o processo de perdão e desfrute da paz que nós buscamos, nós precisamos fazer o que Deus nos diz para fazer, que não é apenas perdoar, mas sim abençoar. isso vai acontecer com você, meu irmão, minha irmã, por mais que você não esteja acreditando, mas vai depender de você. Aconteceu comigo e eu vou contar no final da live. O pessoal deve estar curioso, né? Gente, o motivo pelo qual nós achamos tão difícil orar para aqueles que nos magoam, aquelas pessoas que nos maltratam, é que nós temos a tendência de achar que nós estamos pedindo a Deus para abençoar aquela pessoa fisicamente ou materialmente. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que não estamos orando para que eles ganhem mais dinheiro ou tenham mais bens. Nós estamos orando para que eles sejam abençoados espiritualmente. Nós estamos pedindo a Deus que lhes traga a verdade, a revelação ao coração sobre a atitude e comportamento que ela tem. Nós estamos orando para que ela conheça o amor de Jesus como nós conhecemos e ela se torne nova criatura como nós somos. Para que essas pessoas estejam dispostas a se arrependerem, que essas pessoas sejam libertas para que essas pessoas vivam o plano de Deus para a vida delas. Gente, não basta dizer que perdoamos. Nós precisamos ter o cuidado de não amaldiçoarmos e ficar falando mal das pessoas. Mesmo que nós achemos que elas não merecem. Em vez disso, meu irmão, minha irmã, nós devemos fazer como Jesus fez e orar por elas, abençoar aquelas pessoas. falar bem daquelas pessoas. Mas, Vinícius, por que nós devemos falar bem dessas pessoas? Porque fazendo isso, meu irmão, minha irmã, nós abençoamos não somente essas pessoas, mas nós abençoamos a nós mesmos. Odiar aqueles que nos feriram é como, meu irmão, é como você tomar veneno e esperar que o inimigo morra. E, obviamente, qualquer pessoa que fizesse isso estaria apenas ferindo a si mesma. Agora, eu te pergunto, por que você passar a vida zangado com as pessoas que provavelmente... Gente, isso aqui é complicado. Às vezes, você está zangado com uma pessoa que provavelmente ela nem sequer sabe. E ela não está nem aí. E você está corroendo o teu coração. E aquela pessoa não está nem aí porque você não libera esse perdão e fica esperando que ela venha pedir um perdão para você que nunca ela virá. E ela está aproveitando a vida dela plenamente e você está aí sentado num canto infeliz. Libere essas pessoas, meu irmão, minha irmã. Deixe essa ofensa de uma vez por todas. Abra a mão disso e tenha a mesma atitude para com elas. como Jesus teve para com seus inimigos. Quando você fizer isso, você vai sentir uma liberdade, meu irmão, minha irmã. Uma liberdade que você nunca sentiu. Parece que você tirou 500 quilos das tuas costas, meu irmão, minha irmã. Deixe a Deus trabalhar na vida dos seus inimigos, das pessoas que te humilharam. Deixe! Deixe a Deus trabalhar na vida deles, meu irmão, meu irmão. A verdade e a justiça de Deus sempre vão prevalecer. Eu sei, meu irmão, meu irmão, quando você está passando por uma humilhação, é difícil falar o que eu estou falando aqui. Mas eu vou falar o que aconteceu comigo há dois anos e meio atrás e o que aconteceu agora com relação a isso. Meu irmão, minha irmã, agora eu vou falar sobre algumas consequências da falta de perdão. eu vou, na verdade, são várias consequências, mas eu vou falar só duas. Duas consequências. A primeira consequência da falta de perdão é a amargura. Gente, isso aqui é terrível. Provérbios, capítulo 14, versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Gente, essa passagem fala da amargura em nosso coração. amargura significa abrigar a falta de perdão. Quantas pessoas amarguradas, quantos cristãos amargurados, gente? E a amargura é extremamente perigoso. Se não perdoarmos as outras pessoas, a nossa fé não vai ter efeito, meu irmão, minha irmã. E tudo que vem de Deus vem por fé. Olha só, tudo que vem de Deus vem por fé. se a tua fé não funciona, nós não vamos receber de Deus e estaremos em seus problemas. Gente, esse assunto sobre perdão é muito grave e delicado. Muitas pessoas, milhões, inclusive, cristãos, milhares, não vivem sonhos de Deus. Tem vidas frustradas, vivem uma vida miserável em todo sentido, gente. emocionalmente, no casamento, com os filhos. Gente, a vida da pessoa está escorraçada porque não liberam perdão. Se você não é perdoado, você está em pecado. Se você está em pecado, a sua fé não funciona. E se a sua fé não funciona, você não agrada a Deus, você não vive sonho de Deus, você não tem vida em plenitude, você não vive o amor de Deus, gente. Uma coisa, uma falta, uma decisão de perdoar a sua, puxa, olha que desencadeia, uma coisa puxa a outra, meu irmão, minha irmã. Não é preciso ser um gênio para descobrir por que nos falta, às vezes, o poder que nós precisamos dentro do corpo de Cristo. Muitas pessoas do corpo de Cristo que têm promessas incríveis, que já estão prontas para elas no plano espiritual, não vivem o poder dessas promessas porque não liberam perdão. Gente, é sim de gente. O poder, meu irmão, minha irmã, vem do amor e não do ódio. O poder vem do amor e não da amargura. O poder vem do amor e não da falta de perdão. Aí você pode falar assim, mas Vinícius, você não sabe o que me fizeram. Eu sei. Eu sei o que te fizeram. Porque eu passei por situações incríveis. Você, meu irmão, minha irmã, teve, eu não quero comparar com você, mas algo assim, você teve uma filha que foi abusada. E você, hoje, eu olho para a pessoa que fez isso e eu não sinto do ódio, eu não sinto do rancor, eu não sinto nada, eu sinto misericórdia e compaixão. E eu desejo que essa pessoa tenha encontro com Jesus como eu teve. A minha filha perdoou, não sente ódio, não sente rancor. e ama aquela pessoa. Ora por ela. Deseje o bem dela. É muito difícil, gente, mas é possível. Eu passei por situações muito humilhantes, meu irmão, minha irmã. E se eu ficasse aprisionado na amargura e no ressentimento, eu nunca, eu nunca estaria aqui falando para você hoje do amor de Deus. Eu não teria essa autoridade, vamos dizer assim, de falar que eu passei, eu venci, eu consegui liberar perdão, liberar perdão mudou minha vida. Gente, quando eu comecei, a minha vida mudou, a minha libertação foi pelo perdão, gente. Você pode dizer, mas Vinicius, não sei o que me fizeram, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Gente, muitas pessoas falam assim, sabe por quê? Tentando se desculpar da sua amargura. Tentando se desculpar do seu ressentimento. Tentando desculpar a falta de perdão. Com base no que a Bíblia diz, realmente não importa o quanto a ofensa foi grande ou pequena, meu irmão, nós servimos um Deus que é maior. E se lidarmos com a ofensa de forma correta, nosso Deus, Ele nos trará justiça e recompensa quando permitirmos que Ele assim faça. Isaías 61,7, gente, o Senhor nos promete uma recompensa, olha só, diz assim, em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Uma recompensa, meu irmão, minha irmã, como diz aqui, é uma retribuição, é uma forma de compensação pelos sofrimentos que você teve no passado. É como a indenização dada a um trabalhador. Romanos 12,19, nós lemos assim, amados, nunca procurem vingar-se. Portanto, meu irmão, minha irmã, deixe tudo nas mãos dEle. Ele vai fazer a justiça do jeito dEle, como Ele quiser, da forma que Ele quiser. Tem aquela passagem, os humilhados serão exaltados. E vou falar o que aconteceu comigo. E Romanos, meu irmão, minha irmã, 12,19, eu li agora. Jesus ainda, Ele nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Gente, já falei isso, mas eu quero que isso fique claro. Orar por aqueles que te perseguiram, gente. Você consegue ver isso? Eu não conseguia. Gente, foi depois de muita, um processo de libertação muito forte no meu coração que hoje eu oro pelas pessoas que me humilharam e me perseguiram. uma coisa que eu digo, meu irmão, minha irmã, eu sempre falo, o tempo é o maior recurso que nós temos. Não é dinheiro, não é nada disso. Dinheiro a gente pede hoje e bem amanhã. Agora o tempo não volta. E você pode estar desperdiçando esse tempo que é o maior recurso que nós temos odiando alguém. e provavelmente muitas pessoas que você está aí triste, magoado, estão aí, por aí, não estão nem aí aproveitando a vida e você é aborrecido. Em vez disso, permita que Deus trabalhe o perdão no teu coração. Gente, Deus, você tem que ter uma atitude, uma escolha. Muitas coisas, muitas pessoas, gente, querem que Deus faça tudo por elas. mas a atitude é nossa porque Deus Ele permite que nós escolhemos, gente. Nós fazemos as escolhas e colhemos as consequências. Más escolhas, más consequências. Boas escolhas, boas consequências. Deus, Ele nunca vai te forçar nada. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre, meu irmão, meu irmão. Você faz o que você quiser. Muitas pessoas perguntam pra mim, às vezes no canal Telegram, algumas pessoas, Vinícius, isso é pecado? Vinícius, isso é pecado? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu falo, meu irmão, você pode fazer tudo o que você quiser. Você é livre. Mas quem te convence do pecado não é o Vinícius, é o Espírito Santo. Crie intimidade com Deus. Infelizmente, a maioria dos líderes ficam, não, é isso, isso tá errado, isso tá certo. Gente, você é livre, é o Espírito Santo. Não adianta a pessoa falar que isso é certo ou errado e o teu coração não estiver convencido. E nós não mudamos pessoas, só o Espírito Santo muda pessoas. A primeira consequência do pecado que eu falei então, meu irmão, minha irmã, amargura. Se você chegou agora, meu irmão, minha irmã, dá um like. Se você quiser e se você não estiver gostando, um deslike, porque isso dá um feedback para nós, tá bom? A segunda brecha, desculpa, a segunda consequência da falta de perdão. Nós abrimos brecha para o ilímpico. Gente, essa brecha, ela abre um lugar para Satanás em nossa vida. Muitos cristãos, gente, tem muitos cristãos que não mentem, são pessoas tranquilas, de paz, não falam coisas ruins, são pessoas que oram, são pessoas que têm uma vida saudável dentro de casa, servem a Deus, fogem da maldade, mas, meu irmão, minha irmã, se alguém falar isso aqui para eles, ficam de biquinho, ficam guardando ressentimentozinho aqui, ressentimentozinho ali, não consegue liberar perdão, gente, não adianta nada. Jesus colocou o dever de perdoar ao próximo. Nós precisamos perdoar ao próximo. Gente, não é uma opção, é uma condição. O perdão deve ser um exercício constante na tua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus também ensinou que nós devemos perdoar quantas vezes eu preciso, como nós falamos em Mateus 18, 21, 25. Nós precisamos praticar o perdão. todos os dias. E nós, irmãos, nós somos uma só igreja. Gente, o que é outra coisa que eu queria falar? Não estava previsto. Essa briga de igreja, gente. O nome do canal que me segue aqui sabe, o mundo precisa mais de Deus. Aqui nós temos católicos, aqui nós temos evangélicos de várias denominações, nós temos espíritas, nós temos pessoas de várias denominações aqui, religião. Só que, meu irmão, minha irmã, são pessoas que estão com a mente aberta, que a pessoa pode frequentar uma religião, mas, ela não tem a religiosidade entranhada no coração. A religiosidade acaba com o ser humano, meu irmão, minha irmã. Aí fica a briga porque a igreja tal é certa, a igreja tal é errada. Gente, isso aí, você está criando ressentimento do irmão da outra igreja. que é filho de Deus como você. Gente, já teve aqui uma vez uma live que uma pessoa que era espírita, ela falou que ela era espírita, gente, veio uma pessoa evangélica e detonou ela aqui, gente. Que amor é esse? É assim que você fala da verdade para as pessoas? Você tem que orar por aquela pessoa? Gente, a verdade, só o Espírito Santo faz com que a pessoa encontre a verdade. O próprio nome dele diz ele, o Espírito da Verdade. Não é você que vai convencer essa pessoa. E aqui diz, gente, em Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como o Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Gente, tem milhares de passagens de perdão na Bíblia. não permita, meu irmão, minha irmã, abrir essa brecha para Satanás entre na sua vida pela falta de perdão no teu coração. Quando você não perdoa alguém é como se você tivesse algemado aquela pessoa. Você está algemado a ela, gente. E quando você libera perdão, você está livre e ela também. O inimigo, ele fica rindo. Toda vez que consegue usar o cristão para ofender o outro. E ele fica rindo quando um cristão não perdoa seu irmão. Ele dá gargalhada. Porque assim ele tem liberdade de entrar na vida daquela pessoa e achar lugar para roubar as bênçãos da tua comunhão com Deus e da comunhão do seu irmão com Deus. Agora analise hoje, meu irmão, minha irmã. Existe alguém na tua vida que você precisa liberar perdão? Gente, quantos filhos não falam com os pais? Perdoe quem te ofendeu e não deixa a brecha para Satanás na sua vida. E meu irmão, minha irmã, para terminar essa live, eu vou falar o que aconteceu comigo. Você deve estar esperando até agora. Meus amados, a semana passada eu passei uma semana no Rio de Janeiro com minhas filhas. E eu morei no Rio de Janeiro por muito tempo. Lá eu vivi meu deserto. A maioria dos dias foram lá. Lá que tudo aconteceu. E teve uma situação que eu já falei em algumas lives que aconteceu, mas alguns não devem saber. E eu passei por uma situação extremamente humilhante, gente. Foi a maior humilhação que eu sofri até hoje. E foi na rua. Eu estava andando na rua. e essas duas pessoas, elas me humilharam de uma forma muito grave. E naquele momento, gente, eu nunca tinha sentido ira. Eu já estava em comunhão com Deus, não como estou hoje, porque, gente, o processo da caminhada de fé é dia a dia. É de fé em fé, de glória em glória. E naquela época, há dois anos e meio atrás, eu estava andando na rua e essas pessoas me humilharam. E, gente, eu fiquei com tanta raiva. Elas estavam assim uns 200, 100 metros de mim, mais ou menos, não sei a distância. E, gente, naquele momento que aquelas pessoas me humilharam, pessoas que você doou sua vida para elas de alguma forma. Gente, eu olhei para o chão e tinha uma pedra, um paralelepípedo no chão. Quando eu olhei para aquele paralelepípedo, a minha vontade na carne era pegar aquilo e partir para cima dessas pessoas. Eu queria quebrar o carro daquela pessoa, eu queria... Gente, eu queria fazer... arrebentar com a cara deles. A carne grita. E naquele momento, gente, eu parei no meio da rua. Fechei os olhos, eu já estava em lágrimas, gente, chorando de raiva. E eu falei assim, Deus, Senhor, que situação que eu estou passando, Pai. Mas, Senhor, a Tua Palavra é a verdade. Gente, eu falei numa live da Nova Aliança, a diferença entre fato e verdade. Senhor, o fato é que eu estou sendo humilhado. Isso é um fato, Senhor. Eu estou sendo humilhado. Mas a Tua Palavra é a verdade. E na Tua Palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E eu creio na Tua Palavra. Senhor, eu não vou fazer nada. Senhor, eu não vou fazer o que eles querem que eu faça. Senhor, eu não vou fazer o que o diabo quer que eu faça. E eu parei naquele instante, meu irmão, minha irmã, com... Gente, eu chorava compulsivamente, de raiva. E eu... as pessoas me provocando, gente, provocando. E eu continuei andando em lágrimas. E, gente, logo depois eu voltei para casa, me ajoelhei, Senhor, agradeci muito a Deus. Porque, gente, aquilo ali foi para mim, por exemplo, eu passei por uma prova. Tipo assim, o Senhor olhou assim para mim, você está aprovado nisso. Então, meu irmão, isso aconteceu há dois anos e meio atrás. E, gente, para eu conseguir perdoar essas pessoas, ó, demoraram, meses. Ou seja, eu escolhi perdoar. Mas, no meu coração, eu não tinha perdoado. E eu pedi a Deus, eu falava, Senhor, eu escolhi perdoar. Mas, Senhor, eu olho para eles, eu ainda sinto mágoa. Senhor, eu olho para eles, ainda sinto ressentimento, Senhor. Eu não estou conseguindo. Eu quero me libertar, Senhor, eu quero que eles sejam livres. E, meu irmão, minha irmã, todo dia, Senhor, eu não consigo. E, gente, foi um processo eu criando intimidade com Deus. Depois, gente, de meses, meses, eu começava a olhar para aquelas pessoas. E comecei a sentir compaixão e misericórdia delas. Gente, eu queria que elas bebessem da água que eu bebia. Eu entendi que eu tenho a mente de Cristo como você tem, meu irmão, minha irmã. Só Deus, através do amor incondicional dele, pode fazer isso no nosso coração. E eu olhava para aquelas pessoas quando eu encontrava, eu falava assim, Senhor, que um dia eles tenham a oportunidade que eles abram uma brechinha no coração e o Senhor entre e mostra esse amor que eu estou sentindo, que eu quero que eles sejam felizes, Senhor. Eu quero que eles tenham uma vida abundante. Gente, a palavra começou a se cumprir que há um tempo atrás eu olhava assim, isso aqui é impossível. Gente, isso aí é com muita comunhão com Deus, intimidade. Quando você sente o amor de Deus, esse amor incondicional, você entende isso na tua alma? É impossível você não amar até os teus inimigos. Quando você entende o que Jesus fez na cruz por você, não tem como não amar seus inimigos, meu irmão, minha irmã. Por mais que você não entenda agora. Irmão ou irmã, isso aconteceu há dois anos e meio atrás. E, gente, eu fui para, eu fui para o Rio de Janeiro esse final de semana e, gente, sem programar absolutamente nada, sem, gente, uma coisa muito natural e foi conduzida pelo Senhor, só pode. Eu me coloquei à frente dessas duas pessoas. E, gente, quando eu estive com eles, quando eu encontrei com eles, eles olharam para mim e não falaram nada e eu cumprimentei as pessoas e eu sentei em uma mesa com eles. E nós começamos a conversar e eles olhavam para mim com espanto porque quando você tem Jesus na sua vida, a luz é diferente que sai de você, o teu olhar é diferente, a tua forma de falar é diferente e eu, gente, eu não falei de Deus em nenhum momento porque é uma coisa que nós temos que aprender. Nós falamos de Deus quando as pessoas abrem brecha para que você fale. Com atitudes de amor você leva a Deus para as pessoas. E ali, gente, naquele lugar a gente começou a conversar de repente. Um deles abriu uma brecha. Oh, glória. Oh, Deus, quando essa pessoa abriu a brecha eu comecei a falar do amor de Deus. Gente, vocês não têm noção. Aquelas pessoas que há dois anos e meio me humilharam. eu estava sentado à mesa com elas falando do amor de Deus para elas. Gente, aquilo foi incrível. Uma das minhas filhas estava presente e ela falou pai, você não parava de falar. O Espírito Santo começou a me usar de uma forma incrível, meu irmão, minha irmã. E as pessoas, eles começaram a perguntar sobre a palavra, começaram a perguntar e eu comecei a falar sobre o amor de Deus, sobre a obra consumada da cruz, sobre Jesus Cristo, que Jesus era suficiente e gente, eu comecei a me empolgar e aquela empolgação e eles ficavam me olhando com uma cara de espanto. Na verdade, meu irmão, minha irmã, eu estava lançando uma semente ali. Eu estava lançando uma sementinha que eu sei que vai brotar lá na frente. Se você está sendo humilhado, meu irmão, minha irmã, e você verdadeiramente crê no Deus que você serve, Ele vai te dar essa oportunidade. E eu sentei e comecei a falar do amor de Deus para aquelas duas. Gente, foi algo incrível. E eu fui embora depois de umas duas horas e fui para a casa da minha filha. Gente, eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer assim. E gente, quando eu acordei cedo, eu acordei bem cedo, eu não dormi praticamente, eu parei assim e falei, Jesus, o que foi isso, Senhor? E Jesus falou, meu coração, a palavra se cumpriu na sua vida no Salmo 23,5. Aí eu, 23,5, gente, diz assim, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Gente, quando essa palavra Jesus falou para mim, eu falei, Senhor, na verdade, as pessoas que me humilharam estavam na mesa. Gente, preparas um banquete. Esse banquete, gente, não é de comida. É um banquete espiritual. É você ter oportunidade de falar do amor de Deus e alimentar aquelas almas. E eu tive essa oportunidade de alimentar nesse banquete que o Jesus preparou para mim. E eu lhe mantei, eu plantei essa semente no coração daquelas pessoas. E aqui diz, tu me honras. Aquela humilhação daquele passado, Deus me honrou. Ele ungiu minha cabeça com óleo porque eles puderam ver a unção de Deus sobre mim. e eles puderam ver transbordar o meu cálice e eles terem sede desse amor que eu tenho. Então, meu irmão, minha irmã, isso foi fruto de um perdão. E você pode estar aprisionado nisso. Gente, eu chorei o dia inteiro de gratidão. Falei, Deus, o que é isso? Como Ele trabalha na nossa vida? Como Ele faz as coisas, meu irmão, minha irmã? Então, às vezes, uma atitude sua de liberar o perdão, porque, meu irmão, minha irmã, eles nunca me pediram perdão e nem nessa oportunidade. Mas, eu estou livre e eu libertei eles pelo meu perdão. Sem eles precisarem pedir perdão para mim. e essa recompensa, meu irmão, minha irmã, aquelas pessoas que te humilharam e vão sentar com você e você vai ter oportunidade de falar do amor de Deus para elas. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. libertação. Se você chegou agora, meu irmão, minha irmã, dá seu like, compartilha essa live. Então, meu irmão, minha irmã, confie em Deus. O Senhor vai fazer na sua vida também. E eu queria orar com você agora. E se você, meu irmão, minha irmã, está com esse ressentimento ainda guardado dentro do teu coração, ouça, reouça e, meu irmão, você vai conseguir um processo de libertação. Vamos orar. Senhor amado, obrigado. Obrigado, Deus, por mais um dia estar aqui na tua presença junto com meus irmãos e irmãs. Tantas pessoas com sede de ti que te amam demais, Senhor. Senhor, nós falamos sobre o perdão. Senhor, o perdão é algo libertador. E a falta de perdão é algo que nos escraviza, Deus. Quantas pessoas que estão aqui me ouvindo, que estão, Senhor, aprisionados pela falta de perdão. Tantas pessoas que estão aqui, Senhor, que não vivem os sonhos de Deus, que não conhecem o teu amor em plenitude porque estão ressentidos e magoados. E eu sei, Deus, em nome de Jesus que pessoas aqui, enquanto eu ministrava essa palavra, foram libertas. Foram libertas. E vão tomar uma atitude, vão liberar esse perdão. Vão pedir perdão a quem tem que pedir. e vão recomeçar uma vida nova, Senhor. Eles serão novas criaturas em Cristo Jesus. E o Senhor vai dar a mesma oportunidade para eles que o Senhor deu para mim. De sentar uma mesa e servir um banquete espiritual àqueles que humilharam, àqueles que te pisaram, àqueles que apontaram para você. eles terão essa mesma oportunidade, Deus. Eu creio em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, por esse momento. Consagramos essa noite a Ti e que amanhã seja um dia incrível na Tua presença. Já nos apropriamos, apropriamos que o dia será incrível. Obrigado, Jesus, pela Sua obra consumada da cruz. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim, pelos meus irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado. E nós cremos, Pai, para a Tua honra e glória que muitas pessoas que estão aqui vão viver o que eu vivi. Obrigado, Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado, mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.